Diz pra mim que você está brincando Barnaby Pai, me desculpa Eu só estava tentando fazer uma coisa legal pra mamãe E você chama isso de ser legal com a sua mãe Oh shit, cara, calma Você faz alguma ideia de quão importante era aquele anel Eu pedi a sua mãe em casamento com aquele anel Como pode perdê-lo Pai Você vai encontrá-lo Me entendeu? Nossa, cara, ele está muito furioso Ok Vá Cara, eu espero não ter acordado meus vizinhos com isso, mas Coitado do Bear Mas bem, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch Ei, vocês souberam o que todos estão dizendo sobre a lagoa dos peixes gatos? O que? Que todo mundo está pegando peixes enormes com iscas brilhantes? É claro É verdade O Bear, ele deve saber desse tipo de coisa Nós devemos perguntar pra ele quando ele Oh Falando no demônio Aí está ele Ei, Bear E aí, galera Qual o problema? Você está bem, cara O que houve? Você comeu mel demais ou coisa do tipo? É que eu Eu perdi o Vai ficar tudo bem, Bear Seja lá o que for Eu peguei o anel da minha mãe Pra tentar Pegar o Peixe gato rei Na lagoa Mas então Eu deixei cair na lagoa Como pode ser que eu estou burro? Meu pai disse que ele pediu a minha mãe em casamento com aquele anel Você provavelmente devia ter pensado um pouquinho melhor nisso, Bear É, digo Aquele anel era brilhante pra pegar um peixe, claro, mas Eu sei Eu sei Eu já pedi muitas desculpas Tipo um milhão de vezes, tá? Mas na noite passada eu ouvi eles conversando E minha mãe disse pro meu pai Ela disse que Eu Acho que Isso é um sinal Que vocês dois vão ficar bem sem mim A minha mãe está tão triste Que Eu perdi o anel dela Que ela vai embora É sério? Me desculpa, galera Eu Não consigo falar agora Eu estou tão triste por dentro Bear Nossa, cara Que horror Bear Bear Esse Bear é bem diferente do Cara durão que eu estou acostumado a ver Eu me sinto tão mal por ele É, mas Não é como se tivesse alguma coisa que podemos fazer por ele Ou será que tem? Ele está mesmo para baixo Eu nunca vi ele daquele jeito antes Eu estou muito mal Você acha que podemos nos ajudá-lo a encontrar o anel de algum jeito? Bem, Nate Nós certamente podemos tentar, certo? Se ajudarmos ele neste momento de vulnerabilidade Ele vai ficar nos devendo um favor em breve Digo Uma boa ação já é a nossa recompensa, certo? É mais uma situação em que os seus amigos yokais podem ser úteis Se pudermos fazer amizade com um yokai que saiba nadar Ele pode nos ajudar a encontrar o anel Eu estava pesquisando sobre os yokais outro dia e... Você conhece algum chamado Kappa? Mas é claro Eu não sabia que os humanos estavam cientes da existência dele Ele supostamente vive em rios, certo? Ei, estou impressionado Você certamente fez sua lição de casa Vamos para um rio e ver se podemos encontrar um Kappa Kappa, eu adoro ser monstra Twitch Ok Parece que nós temos que encontrar um novo yokai De preferência um que saiba nadar Para podermos pegar o anel que o Bear Minha nossa cara, o Bear foi muito burro de colocar O maldito anel Como é que ele pegou aquele anel para começar a conversa? Aliança Da mãe dele E levou para o lado Uma caixa roxa Eu não sei o que isso significa Mas é bonito Ah, ok Ah, enfim Ah Espera Eu me esqueci de um detalhe muito importante Tem uma coisa Que é de longe A coisa mais importante de todo o jogo Essa coisa é A Size Quest do Hank Ramps Oh Seria esse soltee que vocês trouxeram para o velho Hank Ramps Com certeza Vai Vai Dê isso a ele Nós trouxemos o soltee para você Ok Ah, mas que belo jovem rapaz você é Nada melhor que um soltee Ok Você prometeu Agora Para de me deixar com fome Hum, eu não estou satisfeito Agora eu quero um pão de curry O que? Você quer mais? Eu só estou brincando Pão de curry nem Nem me satisfaz Eu disse que Pão de curry nem me satisfaz Essas piadas não funcionam em português Rampas Tudo bem Não ria Eu estou satisfeito Foi uma boa piada Foi Muito boa Obrigado Ok Eu vou parar de fazer você sentir com fome Ah Meu estômago está de volta Normal Vamos ver o da Lulu Cara, essas piadas Eu queria muito que pudessem funcionar em português Mas não faz o menor sentido Ah Eu não estou mais com fome Isso foi tão estranho É, tanto faz Obrigado pela ajuda Ai, cara Como eu amo esse som Nossa É muito satisfatório Como eu amo fazer essas coisas de yokai watch São tão legais O Pão de curry é o céu E eu espero que nós tenhamos conseguido a cena extra Me diz que nós conseguimos Isso Ah, cara Isso foi tão fofo E tão conveniente pra esse episódio E falando nele Nós vamos voltar Para a nossa quest principal Que é recuperar o anel Da mãe do bear E... Talvez assim Ele não vai cometer o mesmo vacilo De novo De tapelar um peixe Com aquele troço O que que estava passando na cabeça dele Mas bem Vamos para o rio Encontrar algum yokai Que saiba nadar Pra poder fazer esse favor Para nós Eu ainda não estou muito acostumado Com a geografia desse lugar Então eu vou provavelmente me perder Mas... Não, acho que agora eu sei Será que foi o mesmo lugar Que nós tivemos que ajudar Para a Katie Com a amiga dela Eu espero que sim Ah O que que está acontecendo aqui? Um prato voador Qual é? Ao menos diga que você via um pires voador É verdade Eu vi Eu juro Pratos voadores Daqui a pouco você vai estar dizendo Que viu um homenzinho azul Correndo por aí Você precisa acreditar em mim Você está assistindo TV demais Falando nisso Você gravou um episódio da noite passada Ah, eu gravei a parte que a Selena Gomez Falou com a Healer Clinton E... Eu li que capas Tem uma parte meio Careca em sua cabeça Que parece um prato Eu acho que você acertou Em cheio, Nate Hum Os jocais têm dificuldade Para se esconder completamente Quando eles estão se sentindo fracos Talvez esse capa esteja muito cansado De se esconder corretamente Então Ele deve estar em algum lugar Aqui perto da margem do rio Vamos dar uma olhada Nha Vamos nessa Mas antes eu estou muito curioso Com esse garotinho aqui Inspiritado, mano Qual é a sua? Ah, ah, ah Essas histórias de quadrinhos São as mais hilárias de todas Wait, what? Mano, você está inspiritado Qual o seu problema? Deve ter algum yokai Yokai watch Deve ter algum yokai por aqui Não é possível Como é que você pode estar Aleatoriamente inspiritado E não ser uma side quest Oh, what the fuck Realmente não tem nenhum yokai Aqui por perto Ok, eu vou deixar você De molho por enquanto Enquanto isso Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, uma side quest E, uh Tem coisas brilhantes aqui Iscas Eu vou usar isso Nossa, esse 3 parece muito Uma carinha fofa De emoji, sabe? Enfim Agora tem que encontrar Algum Alguma coisa Um capa Pelo menos aqui Na Na beira do rio Tem peixes aqui Mas eu não tenho Uma vara de pescar Para pegar eles Geralmente é nessa parte Do vídeo que Uh Ah, ok Nada demais É nessa parte do vídeo Que eu cortaria Mas eu realmente queria Para mostrar para vocês Todo o processo De eu Encontrando capa Então Se eu demorar demais Para encontrar ele Eu não posso pescar Eu não tenho vara de pescar Se eu demorar demais Eu vou cortar esse vídeo Agora Ok Em primeiro lugar Eu passei muitos episódios Com essa porcaria De yokai watch Mostrando as horas Quando tudo que eu tinha que fazer Era apertar para cima E agora eu posso ver Exatamente Quando tem um yokai por perto E aqui está ele Bem nesta flor E aí está o O Kappa Exatamente Que nós estávamos procurando Para poder pegar um anel Esse é o O Kappa Ele é um yokai Kappa Ele parece bem cansado Vocês não conseguem me ver Quem são vocês? Eu sou o Nate Está bem Eu sei lá Estava treinando tanto Para a próxima competição De nada dos capas Que eu acabei Me esquecendo de comer Eu não estou faminto Mas estou tão fraco Se ao menos pudesse Pôr as minhas mãos Em algum peixe Ah Isso é péssimo Ah Eu acho que sei Onde ele está chegando Se ao menos Eu pudesse comer um peixe Mas eu estou tão faminto Que nem consigo me mover Se alguém pudesse Pegar um peixe Para mim Eu faria qualquer coisa Você leu alguma coisa Sobre os capas Serem passivos Agressivos Eu gostaria de ajudar Mas Eu não tenho como pegar peixe E ser uma vara Você pegaria peixe Para mim Se tivesse uma vara De pescar Claro Perfeito Acontece que eu tenho Uma vara de pescar Bem aqui comigo Ah Mas que conveniente Você bem que podia pescar Para você Ah não Mas eu estou tão cansado Eu aceito Três capas Capas Por favor Não se preocupe Com uma rara Eu só quero as normais Vocês devem conseguir Pegar umas ótimas Aqui no Rio E eu achando Que nós Queríamos pedir Um favor Bem Não sei se dá Para dizer Que isso É tecnicamente Um favor Mas vamos Pegar as carpas Ótimo Três carpas A caminho Nós estamos Sendo feitos De escravos Mas não estamos Nem aí Na verdade Eu adoro O Ocapa Ele é Tá bom Eu prometo Eu estou jurando Aqui neste episódio Sete De que essa vai ser A última vez Que eu vou falar Do anime De Yokai Watch Mas Ele Foi muito bem feito No anime E eu adoro A personalidade dele No anime E o Ocapa É um Yokai Muito legal Tanto aqui no jogo Quanto no anime Então é Um ponto para o anime E nunca mais Eu nunca mais Vou falar Do anime De Yokai Watch Enfim Eu não consegui pegar esse peixe Porque eu virei a cara Na hora que eu fui apertar o botão Porque Eu quis fazer o efeito cômico De me afastar do microfone Mas Oh shit Dessa vez eu errei Porque eu sou ruim mesmo É Vai levar um pouquinho mais de tempo O capa Mas não se preocupa Eu vou pegar agora Eu prometo Ah Não WTF Por que uma joaninha apareceu ali Eu não estava mirando no lago Tá legal Ah 3, 2, 1 E Eu não sei se eu consegui Para ser bem sincero Hum Fuck Droga É sério Tá legal Me diz que tem mais duas Carcos por aqui Acho que só tem mais uma Ah Agora eu tenho certeza Ok Maravilha Eu disse que eu tinha certeza Quando eu já estava parando Porque Ah Eu tenho confiança total em mim Mas beleza Falta só mais uma carpa E E talvez eu consiga um peixe raro Só para ficar No meu inventário Talvez Quem sabe Hum Falando nele Tá aqui Ai Vamos lá Se eu conseguir pegar essa daqui Com certeza vai ficar para mim Yes Nem acredito que eu peguei É um raro esse Não é? Exatamente É um peixe gato Caraca Que legal Ok Só falta mais um Agora sim Essa daqui é a carpa Para o capa Conseguimos Nossa Só foi um pouco Mas pegamos as três carpas E Eu vou tentar pegar essa daqui Só porque É uma rara Droga Ai por favor Diz que eu vou conseguir Eu não sei se Contou se eu não pegar ali no Vermelho Acho que só conta se eu pegar no vermelho Então É whatever Enfim Pegamos as carpas que eu precisava Peguei uma de sobra até Vamos voltar agora para o capa E aqui estão Suas carpas Eu estou tão faminto Adoraria um peixe Ai A capanidade Ah Você está com sorte Eu trouxe uns bem fresquinhos Para você É ele não disse fresquinhos Mas eu quis dizer Parece delicioso Obrigado Isso é o que eu chamo de apetite Você realmente estava com fome Não estava Obrigado Eu Esperaria que você trouxesse um sashimi Mas esse daqui está bom Ah Muito Muito obrigado Eu estou cheio de energia agora Como posso pagar por isso Bem Na verdade Já que você perguntou Eu estou precisando de um yokai Que seja bom em natação Tem uma coisa que eu preciso pegar Na lagoa do peixe gato Pode me ajudar Claro Vai ser moleza Eu ficaria feliz E ia ajudá-lo Então vem para o meu yokai watch O a capa Nossa Eu não acredito Eu adoro esse yokai Por favor Não se esqueça de colocar ele Por favor O a capa O a O a Ele é tão fofinho Cara Olha só para ele Como eu amo o a capa Minha nossa Ele é muito 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 legal E muito carismático também Ele vai logo abaixo do jibane O que significa que ele é legal Enfim Conseguimos agora o a capa Isso é ótimo Nós fizemos um grande amigo aqui Nath Espero que ele possa nos ajudar A pegar esse anel E leve para a lagoa do peixe gato Para a lagoa nós vamos É um caminho longo Então Me permitam cortar isso Cara Eu não aguento mais correr Eu andei demais Para chegar até aqui Ih Tenho caixa de nível de aqui Mas eu não estou nem aí Vamos logo Chegar No meu destino É aqui Devia ser aqui Será que tem alguma Ah tem uma entrada aqui Bear Oh Ei Nate O que você faz aqui Eu Achei que pudesse ajudar você A encontrar o anel da sua mãe Hã É sério Ok Eu já entendi tudo por aqui Nós estamos atrás de um anel perdido Né Oh Não Por muito tempo Vai lá O capa Belo mergulho Uou O que fez esse splash agora Esse foi Meu amigo Vamos ver se ele tem sorte encontrando o anel Uou Olha só Minha nossa Olha só esses movimentos Cara Uou O que que é isso O que que está acontecendo aqui Achei Boa O capa Wait what Atenção nadadores Nados selvagens não são permitidos aqui Oh What the fuck Ah eu devia imaginar Ah Esse splash foi ainda maior Nadadores Que Estão nadando loucamente Não são permitidos Há regras aqui Sabia Todos saem do lago Agora Ai meu Deus O capa sai logo daí Ué What Ele vai lutar contra a gente É Ai meu Deus Eu devia imaginar Cara De novo Fuck Eu devia ter posto Eu devia muito ter posto O capa na minha equipe Droga Mas esqueci disso Mas tudo bem Eu devia mesmo ter imaginado Que isso ia acontecer Não é Eu já devia estar acostumado Com o yokai watch Mas bom Contra essa Ai meu Deus Eu fui pego de surpresa Eu nem sei o que comentar direito Mas Nessa batalha contra o snagger jagger Tudo que nós temos que fazer É É Eu não faço a menor ideia Eu não sei Qual o ponto fraco dele Se ele tem algum ponto fraco Ou se nós temos que atacá-lo Tudo que eu vou fazer aqui É atacar ele E contar com a sorte Pra não morrer Esmeralda Eu vou depender do seu sol Eu metia Sem que eu consegui acertar alguma coisa Minha nossa Tava difícil Enfim Vamos lá Eu consigo Por favor Ele invocou um peixe Cara What the fuck Por favor Ah droga Ele errou O cara Droga Esmeralda Por favor Que isso faça alguma coisa Eu ainda não sei se isso dá dano Isso dá dano Ok Então Eu acho que eu tava errado Falando que isso daqui Só dava um debuff E eu desviava Não que eu tenha dito isso Mas eu achava que Acontecia isso Enfim Dá dano E é dano em área O que é ótimo De pane Não tem como você acordar Por favor Lá me slap agora Na Telltale Isso deve fazer alguma coisa Não Eu tava focando Naquele maldito peixe Quer dizer É bom porque Se eu não me engano Se eu tiver os dois peixes Com ele invocando Oh shit Ele acabou de dar muito Dano na Telltale Por sorte ela curou Por favor Vamos lá O solte-meister do Kairn Deve fazer alguma coisa aqui Aquele peixe já era E agora eu consegui Bônus extra de força No de banner Maravilha Se queira cut Porém Nossa cara Eu não tô dando dano Nenhum nele Ah fuck Eu vou ter que curar Não tem como Eu vou ter que curar o Kairn Se ele sumir nessa batalha Tão cedo assim Vai ser o nosso fim Então vamos lá Vamos focar nele A todo custo Aqui tem outro foco aqui Mas droga de banner Ok Ele tá bem por enquanto De banner Use seu ataque de fogo Nossa Ok Eu tô dando o mesmo dano Que um hit do Kairn No se queira cut Ah não Ele vai trazer mais um peixe Qual é desse droga Ele dá bastante dano Esse peixe Eu tô começando a pegar O padrão dessa batalha Então Eu imagino que esse peixe Apenas dê dano Pelo menos eu não vi ele Fazendo nenhuma outra coisa Mas Eu tenho uma ideia Do que pode acontecer Se ele tiver O segundo peixe Em campo Na verdade Como ele ainda não fez nada Ahn Do tipo de um soulmate Que já deveria tá na hora De ele usar Eu chuto dizer que Minha nossa Ele puxou o segundo peixe Por favor de banner Ok Peixe vermelho Ele dá dano de fogo Talvez Palmas of Fury Talvez eu consiga derrubar Aquele peixe azul Que já tomou um pouco de dano Me diz que sim Me diz que sim Droga Ok Isso é um pouco arriscado Eu chuto dizer Eu juro pra vocês Eu não faço a menor ideia Fuck A desmeralda já era Ok Eu chuto dizer Que ele vai poder usar o soulmate Na próxima vez Que ele tentar invocar Algum peixe Se ele já tiver os dois aqui Porque não tem mais espaço Pra nada E soulmate É a última coisa Que falta pra esse yokai fazer Então eu preciso manter a saúde De todos os meus yokais aqui Porque eu não sei O que que o soulmate Ele faz Se ele aumenta o dano dele Ou se ele dá mais dano Ou sei lá Se ele mata todo mundo Instantaneamente Então Nossa Acabei de dar um grande dano Com o abacu Por favor Eu preciso acabar logo Com esses dois peixes Eu tenho que agora Curar o Keren A todo custo Eu não sei se eu deveria Ter dado esse hambúrguer Pra ele Isso cura muito Mas enfim Por favor de Banya E Keren Eu confio muito No dano de vocês Por causa do Charm Ai droga Eu não consegui defender O Do Lama Mas Celso Você poderia dar um pouquinho Mais de dano Ah não Ele vai puxar algum peixe Ele vai puxar o terceiro peixe Ou Ah meu Deus do céu É o que eu tô temendo Fuck É o Fisher's Life Era exatamente isso Que eu temi É o soulmate dele Droga Meu Deus Se eu me atacar Todos nós três Ok Calma Até eu tenho conseguido Curar o Dibana Bem na hora Por sorte Aqueles peixes foram embora Então Ao menos essa batalha Um pouquinho mais justa Agora Ele vai puxar outro peixe Droga Cara Mas já Se eu fizer um verde What the fuck O que você deveria fazer Eu ainda não sei nem O que aquele Vermelho fazia Eu não prestei muita atenção Nisso Mas Ai não Ele curou O cara Ah droga Cara Isso é muito mal Ok Eu vou ter que Como Eu vou ter que Curar outro Yokai Do lama Você Por favor Não morra aqui Eu preciso do soulmate Do Kayden E do Dibana O mais rápido possível O da Telltale também Não seria nada mal Ela dá bastante dano Por incrível Que parece Então Agora que estamos com Charming Unity Eu vou conseguir dar mais dano Eu posso acelerar a batalha Eu não sabia disso Acabei de dar um misclick Eu vi Mas Oh shit Não Ele acabou de invocar Dois peixes Que não riu Ah é sério Redbunth Pode dar bastante dano Mas Não deu quase nada De dano na real Mas Os dois peixes Vão ficar curando eles Se eu não conseguir derrubar eles Rapidamente com o soulmate Do Kayden Então por favor Kayden Eu dependo muito De você e o Dibana Para acabar com eles Pelo menos com um deles O da esquerda Já estava ali há mais tempo Então Se queira Eu confio em você Cara Por favor Droga Nada Mas eu consigo Eu vou seguir logo nessa corrente De soulmate Com o Dibana E eu tenho certeza absoluta Que vai ser o suficiente Para poder cobrar Todo o healing Que aqueles peixes deram E também acabar com Todos os dois peixes Por favor Diz que eu estou certo Diz que eu estou certo Boa Dibana E agora eu consegui Não adrenalina Eu vou conseguir dar mais dano ainda Nossa Eu tinha me esquecido Eu preciso equipar Vou curar o Dibana Agora Ah não Acho que eu não preciso Na real A Telltale vai fazer O trabalho aqui Eu preciso equipar Logo aqui Meu bracelete Agora eu vou ter que curar O Dibana A Telltale acabou de curar E ela não vai curar tão cedo Mas eu posso Aumentar o Somera Depois Se for necessário Então Ahn Eu vou aumentar o Somera Da Telltale E contar com ela Para curar Depois o Dibana Por favor Telltale Ok É um de traço Eu consigo Ahn Como eu ia dizer Oh shit Ele atacou o Kenny Tudo bem Se ele estivesse atacado o Dibana Talvez seria o fim dele Então vamos manter pelo seguro Ai meu Deus Não Fuck Kenny Não Ah droga Se eu não estivesse carregando O Somera Até o Teu Talvez Ok Eu dei bastante dano Mas Não dá Eu vou ter que ressuscitar o Kenny Com esse Revive aqui É o único que eu tenho Que ele Faça um bom proveito dele Droga Ele tá com muita pouca vida É melhor eu manter ele ali Até eu poder usar um outro item Ou não Ele vai chamar outro peixe Qual é desse? É de fogo Ok Quer dizer É de fogo Não sei se é de fogo Ele é vermelho Ele parece ser de fogo Mas eu não posso assumir isso Droga Bacu Ela dá muito dano Cara Eu preciso manter ela segura A qualquer custo Mas o Kenny É ainda mais importante Agora que ele tá com a vida cheia Ué Bacu Eu não consigo se curar cara Eu não sabia disso Tudo bem Eu posso usar o Solstment Da mesma pra isso Então por favor Do Lama aguenta firme Tá? Não morre Ah o Cheto O Kenny também já tomou bastante dano Mas ele vai dar bastante dano Em seguida Não Só 7 dano Enquanto você Marca o Sleep Small O que que isso faz? Que eu ainda não sei Dar dano isso? Eu errei os dois Fuck Tudo bem Eu consegui agilidade agora No bônus do Charming Com o Dibana e o Kenny Isso é quase tudo Que eu preciso no momento Pra eu tá completamente feito Eu preciso dar o Solstment Do Kenny Então eu vou dar um pouquinho Do Somero pra ele E isso já é o suficiente Pra poder dar o Spin E carregar o Solstment Maravilha Bem na hora que ele puxa O segundo peixe O que significa que talvez O Cheto A vida do Lama Tá quase nas últimas Com muita sorte Eu consigo matar o peixe vermelho Por favor Kenny Você consegue O Dibana Tá quase lá também Com o seu Solstment Carregado Eu não consegui Droga Por favor Dibana Você precisa carregar Ótimo Ele carregou o Solstment Agora só preciso fazer isso Mais rápido do que ele mesmo Por favor Dibana Você consegue Carrega logo o Solstment Antes do Fish Life dele Por favor Eu consegui Me diz que eu consegui Eu consegui O Palmas da Fury Maravilha Significa que a gente tá vivo A gente ainda não acabou com ele Mas pelo menos Um dos peixes vai embora Os dois foram embora Maravilha Então não tem mais como Ele chamar dois peixes E ele dar o seu Solstment Que seria o único jeito De ele vencer essa batalha Agora só preciso contar Com o dano da minha equipe E talvez com o Redbutt Heal Do Zulama Eu consiga dar um dano tremendo E acabar com essa batalha Imediatamente Vamos lá Zulama Você consegue Oh what? Ok Eu acho que o Dibana Fez todo o serviço Ok Eu não prestei muita atenção Mas Nós ganhamos No Alto Ataque Não no Solstment Isso foi um pouco Anticlímax Mas É Nós ganhamos É isso que importa Holy shit A gente chupou pra caramba Isso sim é que importa Ah Eu erupei pro nível 3 Do Solstment Dos dois Eu tô muito feliz agora Não sei se vocês perceberam Mas Eu disse pra aqueles Salvaviras Terem mais respeito Com isso Esse deve ser o rei Da lagoa dos peixes gatos Que todos estão falando Eu vi isso E sim Está correto Pular aqui é proibido Todos esses splashes Assustaram os peixes Que vieram passar um tempo aqui Ah É sério Eu não sabia Desculpa por todos os splashes Me desculpa também Eu acho que eu fiquei um pouco Animado Apenas cuidado Da próxima vez Eu não quero ter que ensinar Uma lição pra vocês De novo Eu acho que eu não daria conta Ai meu Deus Cara Ele tomou uma surra E ainda Tem coragem De dizer isso Gente Isso daqui Tava preso Numa pedra Lá no fundo do lago Yeay Conseguimos o anel Da mãe do Bear Nossa Ele vai ficar tão feliz Cara Parece que descobrimos a verdade Por trás do rumor Da isca brilhante Ei Bear Toma esse anel E não perca mais Neish O que está acontecendo aqui Esse lugar é assombrado Eu sei lá Talvez seja só o rei Da lagoa dos peixes gatos E parece que Eu encontrei uma coisa Que é do seu interesse Isso é Como que você Onde você encontrou isso Isso tudo está me assustando demais Neish Eu tenho que sair daqui E chorar pra minha mãe Você não viu isso voando Quando Estava acontecendo Todos aqueles splashes Sorte é nossa Neish Muito obrigado pela ajuda Eu tenho que levar isso pra minha mãe Antes que eu perca de novo Será que você conseguiria fazer isso cara Isso vai Ter que seguir de uma grande desculpa Eu não sei nem o que dizer Ei Nate Não tem como você Vir comigo Ahn Por que Seria uma grande ajuda Se tivesse um amigo lá por perto Eu não sei o que dizer Por conta própria Eu ficarei feliz em ajudar você Bear Vamos nessa Eu estou bem atrás de você Ok Parece que tudo terminou bem Ou ainda não Nós temos que ir com o Bear Pra casa dele Pedir desculpas pra mãe dele Mas Nós encontramos o anel Lutamos contra o rei da lagoa Do peixe e gato E agora Eu acho que eu vou encerrar Esse episódio por aqui Muito obrigado por assistirem Mais um episódio De Yo-Kai Watch Eu espero que vocês tenham gostado Se puderem me ajudar Com o seu like Isso me ajudaria demais E tchau